Música Governo do Estado lançou nesta quarta-feira o programa RS Acolhedor na Casa de Acolhimento Apacentar da Associação Beit Shalom na Zona Norte de Porto Alegre. A iniciativa, pioneira no Estado, serve para hospedar acompanhantes de pacientes em tratamento médico fora de sua cidade de origem. Dá oportunidade para as pessoas que acompanham seus familiares poderem ser atendidos receber um pouco de carinho e atenção e que eles possam cuidar melhor dos seus familiares que às vezes tem dificuldades ou tem doença, ou precisa estar internado, precisa estar no hospital. O programa RS Acolhedor é ofertado a pessoas de baixa renda, integrantes do Cadastro Único para Programas Sociais e do Bolsa Família. Vinda de Cidreira, a dona de casa, Irineia de Lima, é atendida na instituição durante o tratamento do filho. Cada vez que eu venho, a Inelva lá da Conceição liga para eles e eles nunca reclamam de nada. Na primeira hora me acolhem aqui com o nenê e eu fico aqui até a hora da consulta. E se precisar posar, eu posso. A Casa de Acolhimento Apacentar possui 20 vagas. E é oferecido café da manhã, almoço, janta, tem uma assistente social, psicologia, serviços de acolhimento e de acompanhamento, então, dos familiares dos pacientes. A Casa de Acolhimento Apacentar A Casa de Acolhimento Obrigado.